Alô, pessoal de Curitiba, região e do Brasil, por que não dizer. Qual é o assunto? O assunto é Dia Nacional do Fusca de 2023. E por que essa data é importante? Não só por ser o 34º dia nacional do Fusca em nível nacional. Mas é o 20º dia nacional do Fusca comemorado em Curitiba e também é o 20º aniversário do Fusca Mania Clube de Curitiba, fundado por Otto Bisnetto. Então, minha gente, vamos comemorar. Vai ser no dia 29 de janeiro de 2023, é um domingo, lá no Seasa, onde tem cinco pavilhões cobertos para ter espaço para todo mundo, em especial para o seu poçante. A entrada é um litro de leite longa vida por pessoa. Crianças de 10 anos ou menos doam, se quiserem. Venham todos participar dessa grande comemoração. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço aqui de Alexander Gromov e muito obrigado pela atenção de vocês todos. Até um dia. Tchau!